E tinha um problema também, dizem que ele e o Edilson não se davam bem também, né? Ah cara, isso é história velha, eles não se relacionavam bem, tinha uns caras que, era difícil os caras se entenderem, personalidade, ego, enfim, era problema deles, mas eu sempre fui um cara de bom relacionamento, eu tinha resenha, eu falei, pô, o Edilson me ajudou, me emprestou uma grana, acho que umas duas ou três vezes, salário atrasado, eu sempre tive resenha boa com o Pet, só que os caras não se davam, e mais uma vez o Zagallo foi o cara que apazigou aquela história ali, olha, vocês vão ter que passar a bola, pô, o rei tem uma história muito maneira com relação a isso, que eu não sei qual é, de discussão no vestiário, pô, eu tenho uma memória muito seletiva, entendeu? As coisas que eu acho que não são tão importantes, ficam pra trás, e os caras tinham uma briga que era muito mais vaidosa, os caras eram duas estrelas, e tem um time de dois mil, cara, a gente tá falando do Pet e do Edilson, em dois mil a gente tinha Alex, Edilson, Denilson, Pet, o Moza, chegou o Gamarra, olha o time que a gente tinha. Muitos comparam, tinha o Júlio César, o Juan, a Tirson, começando os três, isso, Leandro Ávila, Beto, Beto, Beto chegou, Beto tava, não sei se o Beto tava, Reinaldo tava chegando, Adriano Imperador chegando, Fabão, que fez sucesso pra caramba no São Paulo também, no Bet também foi muito bem o Fabão, Então, olha aí os caras, comparam muito esse time aí com os caras de agora, né, de 2019, 2020, dadas as proporções de nome na época, né, de representatividade, acho que é bem justo, só que o momento era bem diferente, né, cara, a gente não conseguia ganhar de ninguém, maluco, cara, é difícil pra caramba. E voamos pra 2001, a galera saiu, a grande maioria foi embora, e ficaram Pet e Edilson. E eu não sei, acho que foi um jogo, foi um jogo da própria Mercosul, que teve em Brasília, em que teve uma confusão, não fui nesse jogo. Em 2001, eu luxei o ombro, eu lixei o ombro esquerdo e rebentei o ligamento do direito. Caraca, é minha porra! É verdade, e acho que não fui nesse jogo, e eles tiveram uma briga lá, uma discussão, e de lá pra frente, começaram a ter um problema no campo, que acho que só com a chegada do Zagallo, as coisas se equacionaram, mas entre eles, era muito difícil, muito difícil os caras se falarem, mas, você vê na final, que o... quem cruza a bola pro Edilson fazer um gol... Ele não corte e cruza com a esquerda. É o Pet. De cabeça, muito bem. E outros passes, depois que o Zagallo chegou e resolveu o problema, a quantidade de gols que o Edilson fez com o passe do Pet era brincadeira. Agora, é nesse período aí que surge a famosa frase do Van Petter, eles fingem que pagam, eu fingem que jogam, não é? Foi em 2002, foi em 2002, aí já tinha ido todo mundo embora, foi em 2002 que o Van Petter chegou, ele chegou logo depois, a gente chegou na final da Mercosul em janeiro de 2002, a gente perdeu nos pênaltis lá pro São Lourenço, e o Van Petter é um cara incrível, incrível, incrível. Tu tava falando dos volantes, né, do Tic Tac, eu acho que os volantes mudaram antes, acho que o Van Petter foi o cara que deu o upgrade, na posição de volante, que era aquele cara que carregava o time pra frente, que finalizava bem de fora da área, que entrava na área pra fazer gol. E, pô, o Flamengo sem dinheiro, como sempre, né, assim, nessa época, tinha muita dificuldade financeira, e o Van Petter não teve destaque como teve no Corinthians, né? E teve aquela história, né, que a galera falou, como tu já disse, foram entrevistar ele e ele falou, pô, eles fingem que me pagam, eu fingem que jogo, mas, isso é besteira, isso é apaiassada, até porque o Van Petter ajudou pra caramba naquele ano que a gente brigou pra não cair até a última rodada, como no ano anterior.